Música Boa tarde, tudo bem? Você tá vindo de onde? Ponta Porã Pega seus documentos, o do veículo e sua habilitação, por gentileza Pode descer um pouquinho Isso, aguarda aqui um pouquinho E abre o porta-mão Estamos na BR-463, ela serve de corredor, né? Para o Paraguai e a maioria dos ilícitos passa por essa fronteira aqui Principalmente por essa rodovia Essa rodovia é o principal acesso asfaltado para o interior do Brasil Ligando o Paraguai a importantes estados brasileiros, como São Paulo e Paraná Eu tava hospedado aí em ponta? Tá Foi fazer o que aí? Fui visitar minha tia Foi visitar sua tia? Ah, tá, ela mora onde ali? Próximo à rodoviária Próximo à rodoviária Ah, tá Você veio mais vezes aqui já? Na primeira vez É, primeira vez Você nasceu onde? A gente faz abordagem a carros, caminhões As ocorrências são as mais diversas possíveis Tráfico de drogas, muitas vezes crimes ambientais, descaminho, contrabando Vamos botar ele na rampa, né? Pode chegar aqui pra acompanhar a fiscalização Você já foi preso alguma vez? Nunca foi preso Certo E sua tia, ela mora em que bairro ali em ponta porã? Próximo à rodoviária Próximo, você não sabe dizer, né? O policial também tem que ficar atento, né? Tanto na conversa dele, que caralho, porque veio, pra onde vai, o que tá fazendo por aqui O carro tá no seu nome ou não? Não Certo Vamos lá, Dona Você tira pra mim as malas que tão aqui? Não enroscou? Só uma guarda ali? Pode deixar que eu tiro O step tá aqui, né? Dá uma olhada, né? É Vamos olhar por baixo, né? Sim Ele tá bastante nervoso, né? Você percebe que ele tá suando bastante, tá tentando desviar o assunto Inclusive, ele falou que veio visitar a tia na rodoviária Não sabe dizer nem o nome do bairro Falou que é na rodoviária E isso levantou uma certa suspeita, né? Tá duro, né? É, aqui tá um pouquinho Tá estranho, hein? Tá esquisito Tá esquisito Aqui, ó Né? É por cima ali que eu acho É Às vezes eles escondem nas portas também Vamos dar uma olhada Aqui é a porta Deixa eu olhar do lado de lá Tá estranho aqui, hein? Achei o fundo aqui, deixa eu dar uma olhada Quando eu estou vendo está aqui Já tá aqui Viveram um thing false aqui, ó Na lataria Mas já dá pra ver aqui Confirmou Tá levando o que ali? Maconha? Fumo? Fumo. O senhor está preso por tráfico de drogas, tá? O senhor ia levar até onde essa droga? Até em Campo Grande. Pelo valor de quanto? A gente me pagava 3 mil. 3 mil reais. Tinha algum batedor na frente? Só me ligava. Você sabe quantos quilos tem lá? Não. Não sabe. Ah, já te entregaram o carro? Pode ser, então. Trabalho numa empresa. Teve facão, eliminou um pouco de funcionário. Eu não recebi nada, nenhum acerto, pra dar pensão pra filho, né? Pressão de mulher e tal. E aí eu fui convidado a fazer, transportar esse carro, né? Aí eu aceitei, né? Uma cor aqui, uma cor frontal. Eles encaixam, tá bem certinho. De certa forma, é até bem feito, né? Demora pelo menos pra fazer um serviço pra eles. Uma semana pelo menos. Mas a gente suspeita que possa ter mais no veículo. Preparar compartimentos secretos em carros de passeio é um esquema muito usado pelo crime organizado. Assim, conseguem passar grandes quantidades de droga divididas entre diferentes veículos. E esse fundo falso, bem grande. Você pode até sentir o cheiro da massa. Massa é o que eles vedam, né? Como o pó. Passa a massa veicular, pra, na cor do veículo propriamente, tentar ludibriar. Mas vai abrir agora. E aí, não sabe quantos quilos tem lá? Tudo feito. Certo. Um carro cheio de esconderijos com droga é apreendido na fronteira do Brasil com o Paraguai. Bastante droga. Ela vem toda engraxada pra poder ser encaixada certinho no meu pó. É, pra deslizar. Agora a gente vai retirar esse entorpecente daqui e vai pesar. Não é melhor a gente descarregar lá do outro lado? Fica do lado da balança já. Vou retirando das portas aqui. Nossa, dá muito trabalho. Porque ela fica muito prensada. Aí a gente tem que fazer uma força pra conseguir tirar toda essa droga. Eles são engenhosos. Usar assim pra coisa boa, né? Mas quer ter vida fácil, né? Na cabeça deles, fácil. O que tu traz o carro, faz o seu roteiro, ponto tal, ponto tal e toda. Uma fraqueza dentro da cabeça da gente, né? Mas é errado nem isso aí, né? Mas só tem o carro muito... Aquele jeito, não precisamos mais. A gente tem dois tipos de maconha. Uma mais antiga, que foi colhida há um certo tempo atrás. A gente pode perceber que ela é mais amarronzada. E essa aqui é mais nova. Mais esverdeada, um verde mais claro. Essa aqui é comercialmente mais cara do que essa. Eu acredito que ele apostou que daria certo. Dessa vez ele conseguiria passar. E foi dessa vez pra ele. Se condenado por tráfico de drogas, o motorista pode pegar até 15 anos de prisão. O que tem o roteiro já tinha que ser feito? 1 Pato. 1 Pato. É mais do roteiro já tentei. Agora, ela lá.